Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que estou passando Só tô perdindo tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar E outra pessoa querer me untar Sucesso, Zé Vaqueiro! Nem dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que estou passando Só tô perdindo tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de alguém me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tô com medo de myself E outra pessoa querer me untar Cauã Grave Um mural de filha de ventana Meu amigo Zé Mariada Que música linda, rapaz! Tamo junto, bora, sucesso do homem Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro Meia noite tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando e te desejando E você fica desfazando pro seu marido não notar Eu sei você tava carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Cê tem meu WhatsApp quando der vontade Se sente saudade, se sente carente Ou lembra da gente Me chama que eu vou No sofá, na sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Carreta Davidson H. A. Carreta Tsunami Rosa Carreta Moça, amor Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro Meia noite tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando e te desejando E você fica desfazando pro seu marido não notar Eu sei você tava carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Cê tem meu WhatsApp quando der vontade Se sente saudade, se sente carente Ou lembra da gente Me chama que eu vou No sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor Cê tem meu WhatsApp Cê tem meu WhatsApp quando der vontade Se sente saudade, se sente carente Ou lembra da gente Me chama que eu vou No sofá da sala, na rede armada Calam grave, humoral de filha de centena Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Oh, 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 oh Oh, oh, oh Você tá achando que vai, não vai me esquecer não Eu ainda tô aí, dentro do seu coração Na foto que você não apagou, na legenda que falava de amor Escuta seu coração por favor Se não sou eu, vai seguir o amor teu Só você não percebeu que só tem eu Se não sou eu, vai seguir o amor teu Só você não percebeu que só tem eu Volta pelo amor de Deus Você tá achando que vai, não vai me esquecer não Eu ainda tô aí, dentro do seu coração Na foto que você não apagou, na legenda que falava de amor Escuta seu coração por favor Se não sou eu, vai seguir o amor teu Só você não percebeu que só tem eu Se não sou eu, vai seguir o amor teu Só você não percebeu que só tem eu Volta pelo amor de Deus Volta pelo amor de Deus Só você não percebeu que só tem eu Eu devia ter saído Eu também chora Deprê! Lutava em saúde sem beber, sem comer Minha doença é grave, eu sinto falta de você É um sofrimento raro, preciso de atestado Foi traumático Deprê! Lutava em saúde sem beber, sem comer Minha doença é grave, eu sinto falta de você É um sofrimento raro, preciso de atestado Solidão, pós-término, traumático Tá errado, hoje deveria ser feriado O comércio era pra tá fechado O sol não devia ter saído Porque todo mundo tá sorrindo Enquanto a gente tá se despedindo Se soubessem o que eu tô sentindo Era paralisação geral Quando a gente tava junto era bonito demais Dos amigos, elogios, torcida dos seus pais Agora você vai embora E quem fica é sempre quem chora Deprê, luto absoluto, sem beber, sem comer Minha doença é grave, eu sinto falta de você É um sofrimento raro, preciso de atestado Foi traumático Deprê, luto absoluto, sem beber, sem comer Minha doença é grave, eu sinto falta de você É um sofrimento raro, preciso de atestado Foi traumático Deprê, luto absoluto, sem beber, sem comer Minha doença é grave, eu sinto falta de você É um sofrimento raro, preciso de atestado Solidão, pós-término, traumático Solidão, pós-término, traumático Suamusica.com, palco MP3, estação da rocha Tomei a saideira na calçada Porque o boteco fechou Tava jogado, tava só o caco E veio o caminhão do lixo e me levou Peguei o spray da mão do pisseador E escrevi no muro, diga não ao amor Olhei pro céu e vi uma estrela cair Fiz um pedido, queria um coração assim Um coração de rapariga Pra ver se eu fico bem Que é pra fazer amor e não amar ninguém Que é pra fazer amor e não amar ninguém Um coração de rapariga Pra ver se eu fico bem Que é pra fazer amor e não amar ninguém Tomei a saideira na calçada Porque o boteco fechou Tava jogado, tava só o caco E veio o caminhão do lixo e me levou Peguei o spray da mão do pisseador E escrevi no muro, diga não ao amor Olhei pro céu e vi uma estrela cair Fiz um pedido, queria um coração assim Um coração de rapariga Pra ver se eu fico bem Que é pra fazer amor e não amar ninguém Que é pra fazer amor e não amar ninguém Um coração de rapariga Pra ver se eu fico bem Que é pra fazer amor e não amar ninguém Que é pra fazer amor e não amar ninguém Um coração de rapariga Pra ver se eu fico bem Que é pra fazer amor e não amar ninguém Que é pra fazer amor e não amar ninguém E não amar ninguém Eu vi no jornal um especialista indicando álcool Pra não ficar mal fiz estoque de cana E deixei tudo organizado Este é positivo pra saudades Os sintomas são vontade de ligar pra minha ex Eu já tô ficando preocupado Só fico aperreado Sem conseguir te esquecer A OMS me mandou beber Chifre tá virado Calvão grave Pra que não entender Assim não quer dizer Organização mundial da sofrência A OMS me mandou beber Chifre tá virando caso de emergência Pra que não entender Assim não quer dizer Organização mundial da sofrência Eu vi no jornal um especialista indicando álcool Pra não ficar mal fiz estoque de cana E deixei tudo organizado E deixei tudo organizado Este é positivo pra saudades Os sintomas são vontade de ligar pra minha ex Eu já tô ficando preocupado Eu já tô ficando preocupado Só fico aperreado Sem conseguir te esquecer A OMS me mandou beber A OMS me mandou beber Chifre tá virando caso de emergência Pra quem não entender Pra quem não entender Organização mundial da sofrência Organização mundial da sofrência A OMS me mandou beber Mais uma do Gustavo Lima Embaixador do repertório do Gostosinho Comigo era só muvuca Com ele é só camarote O meu cartão só tava recusado E o do homem é ilimitado Só anda de carrão do ano E o meu é de dois mil e quatro Qual é que eu vou bater de frente Com esse desgramado Ele faz e tira tudo O mundo inteiro aos seus pés Quem diz que você quer? Quem diz que você quer? Prefere tá comigo Andando de golzinho Comendo espetinho Eu tenho meu valor Prefere os meus carinhos Eu não preciso comprar seu amor Prefere tá comigo Andando de golzinho Comendo espetinho Eu tenho meu valor Prefere os meus carinhos Eu não preciso comprar seu amor Soneca Paredão Soneca Paredão Paredão Tampinha X Game Paredão Treme Terra Comigo era só muvuca Com ele é só camarote O meu cartão só tava recusado E o do homem é ilimitado E o do homem é ilimitado Só anda de carrão do ano E o meu é de dois mil e quatro Como é que eu vou bater de frente Com esse desgramado? Ele pode te dar tudo Ele pode te dar tudo O mundo inteiro aos seus pés Quem diz que você quer? Quem diz que você quer? Prefere tá comigo Andando de golzinho Comendo espetinho Eu tenho meu valor Prefere os meus carinhos Eu não preciso comprar seu amor Prefere tá comigo Andando de golzinho Comendo espetinho Eu tenho meu valor Prefere os meus carinhos Eu não preciso comprar seu amor Prefere tá comigo Prefere tá comigo Andando de golzinho Comendo espetinho Eu tenho meu valor Prefere os meus carinhos Eu não preciso comprar seu amor Tentei te superar com outro alguém Mas a saudade sempre vem Quando tô pertinho Quando tô pertinho de te esquecer Ela não faz igual você Falta a sua pele Falta a sua pele O seu toque Sua boca Sua textura E seu cheiro Minha mão passeia O corpo dela lentamente Procurando seu cabelo Ela se esforça O corpo gosta Mas o coração acostuma Na minha vida Babyzinha só tem uma Babyzinha Babyzinha Vem me tatuar com aquela sua mordidinha Babyzinha Babyzinha Pra ver aquela sua carinha Sucesso do João Bosque e Gabriel Com minha amiga Japinha Conte Sucesso demais Babyzinha o nome dela Cauã grave O moral de filha de centena Tentei te superar com outro alguém Mas a saudade sempre vem Quando tô pertinho de te esquecer Ela não faz igual você Ela não faz igual você Falta a sua pele O seu toque Sua boca Sua textura E seu cheiro Minha mão passeia O corpo dela lentamente Procurando seu cabelo Ela se esforça O corpo gosta Mas o coração acostuma Na minha vida Babyzinha Só tem uma Babyzinha Babyzinha Vem me tatuar com aquela sua mordidinha Babyzinha Babyzinha Deixa eu te dar prazer Pra ver aquela sua carinha Babyzinha 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 Vem me tatuar com aquela sua mordidinha Babyzinha 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 Deixa eu te dar prazer Pra ver aquela sua carinha Babyzinha 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 Com a coa louca, depois que a gente terminou, saiu pra rua Fazendo rodijo de boca, sem pensar nas consequências E agora quer botar a mão na consciência e quer tentar voltar Mas deixa eu te falar, adulto quando briga tira um tempo pra pensar O infantil faz tudo, tudo pra aparecer igual você Eu tenho um recadinho aqui que vai doer E vai, vai chorar, ninguém mandou bancar a vingadora Vai, vai chorar, podia ter terminado de boa E vai, vai chorar, ninguém mandou bancar a vingadora E vai, vai chorar, podia ter terminado de boa Bancou a louca, depois que a gente terminou, saiu pra rua Fazendo rodijo de boca, sem pensar nas consequências E agora quer botar a mão na consciência e tentar voltar Mas deixa eu te falar, adulto quando briga tira um tempo pra pensar O infantil faz tudo, tudo pra aparecer igual você Eu tenho um recadinho aqui que vai doer E vai, vai chorar, ninguém mandou bancar a vingadora E vai, vai chorar, podia ter terminado de boa E vai, vai chorar, ninguém mandou bancar a vingadora E vai, vai chorar, vai chorar, podia ter terminado de boa Você agiu, foi na maldade Quem pisa no amor, tropeça e cai na saudade Eu sei que você deve tá pensando agora Seu celular vibrando assim a essa hora Na sua tela tá escrito ex, não atender Se eu estou bebendo, eu tô Se eu estou sofrendo, eu tô E foram tantas recaídas, idas e vindas Atende aí a minha despedida Alô, meu último amor Só estou ligando pra dizer que acabou Alô, meu último beijo Eu misturei bebida e sentimento Eu não queria, mas tô te querendo Alô, meu último amor Sucesso Bruno e Marrone, Wesley Safadão Último beijo Cauã grave, o moral de filha de Santana Eu sei que você deve tá pensando agora Seu celular vibrando assim a essa hora Na sua tela tá escrito ex, não atender Se eu estou bebendo, eu tô Se eu estou sofrendo, eu tô E foram tantas recaídas, idas e vindas Atende aí a minha despedida Alô, meu último amor Só estou ligando pra dizer que acabou Alô, meu último beijo Eu misturei bebida e sentimento Eu não queria, mas tô te querendo Alô, meu último amor Alô, só estou ligando pra dizer que acabou Alô, meu último amor Alô, meu último beijo Alô, meu último amor Eu misturei bebida e sentimento Eu não queria, mas tô te querendo Alô Alô Senta Já foi tão cansativo o seu dia Que mal tá sobrando tempo pra nós dois Você só pensa em trabalhar e a gente sempre fica pra depois Mas a partir de hoje fica combinado assim A parte mais pesada cê deixar pra mim Eu faço jantar, você quem lava a louça Mas sobra tempo pra tirar sua roupa Não tem desculpa pra não ter Uma cama bagunçada, só eu e você Se organizar, cada um cuidar do seu Do seu corpo, da sua boca Deixa, cuido eu Não tem desculpa pra não ter Uma cama bagunçada, só eu e você Se organizar, cada um cuidar do seu Do seu corpo, da sua boca Deixa, cuido eu Pra cantar comigo Não tem desculpa pra não ter Uma cama bagunçada, só eu e você Se organizar, cada um cuidar do seu Do seu corpo, do seu corpo, da sua boca Deixa, cuido eu Não tem desculpa pra não ter Só eu e você Só eu e você Se organizar, cada um cuidar do seu Do seu corpo, da sua boca Deixa, cuido eu Já aprendi a te esquecer E agora eu e você E agora viu que eu E agora viu que eu tô fazendo falta Você bateu, ela cuidou Você tá aí, ela tá aqui Enquanto você não cresce, arruma um pivete pra chama de amor Você bateu, você bateu, você bateu Você bateu, ela cuidou Você tá aí, ela tá aqui Enquanto você não cresce, arruma um pivete pra chama de amor Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é Acho que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é Acho que não, né? Já aprendi a te esquecer Agora viu que eu tô fazendo falta Tudo que eu fiz, nada valeu E agora vou fazer pra quem se importa E a porta que você fechou Ela chegou metendo o pé Sabe como é Acho que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é Acho que não, né? Você tá aí Ela tá aqui Você bateu, ela cuidou Você tá aí, ela tá aqui Enquanto você não cresce, arruma um pivete pra chama de amor Você tá aí, ela tá aqui Você bateu, ela cuidou Você tá aí, ela tá aqui Enquanto você não cresce, arruma um pivete pra chama de amor Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é Acho que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é Acho que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é Acho que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é Acho que não, né? Música Música Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti